E aí, nerds e cinéfalos! Hoje vamos conhecer Thanos, a verdadeira origem, motivação do Titã Louco, que é muito diferente dessa que vamos ver em Guerra Infinita. Então fica aí com a gente pra conhecer esse super vilão da Marvel. Roda a vinheta, meu querido Paduan! Thanos apareceu pela primeira vez em Homem de Ferro 55, em 1973, e foi criado pelo ator e artista Jim Stanley. Estreando ainda na Era de Prata dos Quadrinhos, o personagem tinha sido destaque em mais quatro décadas no universo Marvel. Já no MCU, Thanos aparece pela primeira vez em uma cena pós-créditos de Os Vingadores de 2012. Até agora, nas telonas, a história do Titã não foi mostrada, e o pouco que se sabe sobre a motivação dele é a versão alterada da original, específicas para o cinema, empinceladas nos trailers de Guerra Infinita, sem muita profundidade. Mas não se preocupe que vamos conhecer quem é Thanos. Onde veio essa tara desenfreada, desbagaçar o universo? A ideia surgiu não foi depois de dar um, dois, não. A ideia para a criação de Thanos surgiu de uma aula de psicologia assistida por Starling, o que levou o personagem a ser completamente regido pelos fatores psicológicos. Thanos é filho de mentor, líder do Eternos que habitam a lua Titã, que oberta em torno de Saturno, ao contrário do irmão Eros. Thanos nasce com aparência em comum à sua raça, o que leva ao seu primeiro problema psicológico, o bullying. A mãe do cara tentou até matar ele, só porque o bichinho é feio, é roxo, o queixo, não tem barbeja, mas é um queixo estranho, parece o royal. Coitadinho, coitadinho, o lazarento, o lazarento menino, o menino luxorinão sofreu bullying. Mas deu uma volta por cima e tá matando, cacetando tudo. Mas vamos voltar ao que interessa, quem é Thanos? O Titã levou uma vida muito isolada e solitária, por não ser aceito por suas diferenças físicas. A partir daí, Thanos virou o garotinho bem mágico, que é... E confronta o pai tentando tomar o poder sobre o Titã, pra si. Seu avô, Cronos, então cria um ser para destruí-lo. Drax, o Destruidor. Mas não é aquele mesmo que você e eu conheceu nos cinemas, em Guardiões da Galáxia. Não teria qualquer potencial pra derrotar Thanos sozinho, como aconteceu nas HQs. Assim, o jovem Thanos foi exilado, dando início ao novo arco do personagem, onde ele se apaixona pela Senhora Morte. Aí depois vem aquele velho ditado, dançar com a morte. Meus caros paduãs, pasmem, tudo que Thanos fez depois de se apaixonar pela Senhora Morte foi em nome do amor. Só uma musiquinha, aquela musiquinha romântica. O romântico incurável vai atrás do cubo Cosmo, que concede o desejo ao seu portador e das joias do infinito, apenas para se tornar poderoso o bastante, pra ser notado pela morte. Aquele jovem do zero que faz tudo pra ser notado pela crush. Passa, oi, 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 eu tô aqui, oi, oi, eu tô aqui, oi, oi, eu sou o Thanos, oi, tudo bom? E é claro que ele conseguiu. Só que ele ficou, a pouco, do trovão, chegando a superar a morte em poder, que ficou injuriada e lhe deu um gelo. Lá o pobre coitado ficou com o coração partido, chorando, pitanga, bebendo, foi bloqueado no Hades. Tudo que não apaixonado só. Ó, o coitado tava apaixonado em nome do amor. Isso tudo na tentativa de agradar a morte. Thanos acaba derrotado e morto. A senhora morte então traz ele de volta. Você dá conta que a ausência de Thanos causa desequilíbrio total no universo. Ela precisava de alguém pra matar e dizimar novamente. Ou seja, essa história que Thanos quer destruir metade da vida no universo pra equilibrar as coisas não foi ideia dele. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Não, não, não foi ideia, ele não teve ideia nenhuma. O que, meus amigos, vem cá, vem cá. O que uma mulher é capaz de fazer com um titã louco apaixonado? É, tadinho, sofrendo. Coitadinho, apaixonado. O que um homem apaixonado não faz? Munido das joias do infinito, na sua monopla, ele de fato consegue arregaçar metade do universo com um simples talado dedo. Vai. Estalou. Foi. Um simples talado dedo contribuindo à morte. Ele acabou com tudo. Ele também curtiu aprisionar e torturar seu irmão e sua neta, Nebulosa. Isso mesmo que os olhos estão ouvindo. Nebulosa é neta de Thanos e não tem treta nenhuma com Gamora nos quadrinhos. Ele adotou Gamora e criou como filha pra se tornar a mulher mais perigosa do universo. E seu braço direito. Só. Nada de guerrinha tem mais. Aquela treta tem. É, eu não gosto de você, você não é minha irmã, você não é boa, você não sei o que, você não é boa. Não existe isso no quadrinho. Dada a destruição de metade da porra toda, Arda Warlock, que é um cara de quem a gente vai falar mais na frente em outro vídeo, consegue uma forma de tomar a manopla do finito e derrotar Thanos. Que eu não vou contar pra vocês como foi, pra não enxergar o que ainda vem por aí, se é que vão seguir a mesma linha, ó, bem fechado, ó. É isso aí, meus queridos aficionados da cultura pop. Esse é o verdadeiro Thanos. E foi dessa maneira que ele se tornou o Titã Louco. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, embaixo, no joinha. Se inscreva no canal pra receber notificações de outros vídeos como esse. Deixem suas sugestões nos comentários e ajude a gente a tatuar a cultura pop em você. Um grande abraço do Nerd Tatuado e que a força esteja com vocês, galera. Nerd, fui que eu vou pegar meu escudo aqui e vou ajudar os Vingadores a derrotar o Thanos. Valeu! E aí